Fecha aspas, queridos filhos e filhas da Diocese do Crato, Romeiros de todo o Brasil, é com grande alegria que vos comunico nesta manhã histórica que recebemos oficialmente da Santa Sé, por determinação do Santo Padre, o Papa Francisco, uma carta do Dicastério para a Causa dos Santos, datada do dia 24 de junho de 2022. Recebemos a autorização para a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero Romão Batista, que a partir de agora receberá o título de Servo de Deus. Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Viva os Padres Cícero Romão! Viva a Nossa Igreja Católica Apostólica Romana! Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Viva Nosso Senhor Jesus Cristo!